E aí, coisa linda, vai querer o quê? Não, 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 não. Eu não quero você. Eu quero ela, aquela de... Desculpa, meu querido, mas você tá na minha mesa. É, mas eu não quero você. Eu quero aquela, a que tá se escondendo ali atrás. Pelo menos sabe o que quer, né? O que você pode me dizer sobre ela? O que ela gosta, o que ela não gosta? Ela tem algum tipo de alergia, intolerância, pólen? Meu amor, pera um minutinho que eu vou perguntar pra Don, se alguém quer vir aqui pessoalmente falar com você. Seria convidado. Sabia que ia gostar. Don! Don! Oi. Tem um cara na mesa três, fazendo várias exigências. O nome dele é Og, apelido para Oklahoma. É um OkC, com um ponto no final. Ele é um ilusionista amador, ele participa de competições de dança africana. É, ele tem uma alimentação restrita, mas só as quartas-feiras. Ele disse que são almas gêmeas. E eu cometi o erro de dizer que trabalho aqui. Calma, Don. Eu acho que ele tem potencial. Ele me fez passar por todo o histórico médico e psiquiátrico da família dele. Ele tá se abrindo. Eu só queria o primeiro encontro de paz, sabe? Ai, conversa interessante. E acontece que o primeiro cara que teve o mínimo de interesse por mim é um elfo louco. E perseguidor. Perseguidor. Jena, eu tô dizendo. O seu feitiço pega. Eu nunca devia ter levado aquela torta. Calma, Don. Eu não acho que tenha sido a torta. Eu acho que foi você. Eu? Você. Vem comigo. Boa teoria. Mas eu preciso fazer xixi. Alguém vai ter que pegar o pedido do elfo por aqui? Cala, ô Cacau. Fala. Tom, corre com o mesmo. É bom dia. Eu disse que eu quero te ver. Posso te ajudar com o meu companheiro? Eu vou querer um omelete com queijo potágio, maionese e muito repolho fruto. Com um torrado é pra acompanhar? Ah, já sei. Hoje é quarta-feira. Tá vendo? Nós temos tanto em comum. Você não me conhece. Ah, conheço. Você é o Tom do Recomeço. Facilmente mal interpretada, mas eu consigo ver aquilo que há de mais verdadeiro no mais profundo de sua alma. Tom, não me nega mal. É, eu nunca fiz isso. Na verdade, normalmente eu nunca faria. Mas aqueles cinco minutos pareceram quinze inteirinhos. Eu posso ver que nós somos almas gêmeas. Eu nem te conheço. Eu sou alstor fiscal. Eu dirijo um boiota e artes muito elegante e eu amo a minha mãe. O que mais você tem que saber? É um pedido de sobremesa. Eu vou querer uma torta cremosa de baunilha. Com cobertura extra ou sem? Isso você pode escolher. Eu confio muito em você. Mas se você escolher cobertura extra, pede separado. Por cima estraga tudo. Eu odeio cobertura extra que vem por cima. Amolece a borda. E você perde o total controle da distribuição, que é a melhor parte de pedir cobertura extra. Ai, esse seu riso. Ai, que riso. Ele desperta o poeta que há dentro de mim. Eu estou sentindo uma coisa. Fome. A minha vida inteira eu amei tartaruga, chefe. E você é tão peculiar de... Lá, lá, lá. Alguma coisa que rima a confiar. Eu tenho que trabalhar nesse final. Mas você gostou, não gostou? Me faz um favor. Pega esse maldito buquê e some daqui. Só vai! Toro! Eu prometo que não vou deixar você fugir tão fácil. Basta perguntar pra quem conhece. Se é o caso, não desisto. Se um dia eu sumir, é só olhar lá fora. Pode perceber que eu sou primoso e não tem jeito. A mamãe um dia vai contar tudo a respeito. Vai amar. Mas posso esperar pra apresentar vocês no jantar. Eu entro te provar que eu sou diferente. E onde estiver, não vou estar distante. Oh, se você for, eu vou atrás. E nunca, 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 atira de mim. Se tentar, vai falhar. E nunca, 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 atira de mim. Pronto, pra pedir a conta? Ainda não. Dota pra todo mundo. Eu vejo sozinho, sem irmão, que eu era desligado. Só tinha um amigo que era um gato abandonado. Chamado atalho. Achava muito hilário um gato que se chamasse o arrefeio. Não se fazia de difícil, não era um gato. O que pensava era pobre, eu tô amando o povo. Porque cabelo, cuidado e aprendi do seu novo melhor amigo. Eu vou te provar que eu sou diferente. E onde estiver, não vou estar distante. Se você for, eu vou atrás. E nunca, 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 atira de mim. Então, nunca, você quer dizer? Se tentar, vai falhar. E nunca, 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 atira de mim. Oh, se tentar, vai falhar. E nunca, 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 atira de mim. E nunca, 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 atira de mim. Vai ter uma reunião sobre o federalista do parque. Como você sabe disso? Eu interpretei Paul Rivière em 42 montagens de Guerra da Independência. Tecnicamente, em 40 delas eu era só o ator substituto. Mas em duas sessões, o ator principal teve uma dor de barriga. E eu entrei e consegui interpretar a personagem. Oh, meu Deus! Houve um acidente! Fui atingido por uma baioneta. Me alancaram o meu baço. Um pela terra, dois pelo mar. Mas do outro lado, eu vou estar. Eu fui atingido por uma sede. E aí, eu vou estar. E aí, eu vou estar.